A gente tem a missão de derrubar esses monstros da torre, vamos lá Arlequina, eu vou começar pelo Hulk, vai Arlequina Toma, esse daqui, toma, toma, ué, vai esse, vai, vai, vou, 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 escolha um, Sonic, eu vou escolher o BBB Eu vou escolher agora o Raiders, dá-me a turcosita e por último, monstro a fome na velojenta Ué, peraí, como assim, toma, toma, ué, vou encher, Arlequina, corre do monstro, Arlequina Eu vou pegar vocês Vem, 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 sobe, 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 sobe A gente tem o monstro Torta aqui, monstro Vai Arlequina Vem, cá Vamos pegar esse monstro Com hasentar o gado na prisão de segurança máxima do Mutio Damar Damar A A Eu caí no meio do mato Eu acho que é a causa, a causa caiu, Arlequina A gente vai ter Toma ar-ta Toma ar-ta Toma ar, monstro Arlequina, a gente vai descobrir aonde é a base secreta dos monstros da cidade E a gente vai ter que invadir lá Pra tentar derrotar todos esses bandidos Imagina que ela tá fazendo mal Sim, a gente não pode deixar eles dominar a cidade Vamos acabar com eles Vamos, meu amor A minha princesa, a minha vida, meu tudo Anequina, eu já falei pra você que eu te amo Eu te amo mais Eu dei o meu primeiro beijo Obrigado, Jesus Vamos lá Para esconderijo A gente vai ter que subir Nessa mega rampa E cair no triturador Para finalmente chegar ali Na base secreta dos super monstros Apocalipse Eu tô com medo Fica com medo não, vida Vai dar bom, vai dar bom Olha esse pequeno ramp Oh, meu Deus Meu Deus Anequina Fica quietinha A gente chegou na base secreta do monstro apocalipse Ele tá dormindo ali Tem várias escravas Que medo Ai, não gostei desse lugar Calma, meu amor Eu tô aqui pra te proteger E eu sou o Homem-Aranha O amigo da vizinhança Vai chegar Todas nós estamos capturadas pelo monstro Amando nele Ah, meu Deus Estão espelotizadas Você tá vendo? Elas estão falando que amam ele E que elas estão com ele Amor Estão todas cansadas Amor, gente Que isso? Que absurdo Vamos camadas e vamos de casa Cuide-se Calma, boca Vai adorar com esses monstros Isso aqui na verdade são vários monstros infectados Toma Suas monstrosidades Toma Acorda também Mulher, cadê minha comida? Mulher, cadê minha comida? O que vocês estão falando com a minha namorada? Eu sou psíquico Elas não são as namoradas, seus monstros Filha da mãe, você é um machista Toma Toma Falequina, pega o seu bastão e pega o monstro Essas mulheres são os poderes do monstro Se a gente derrotar eles, a gente acaba com os super poderes dele Vai, 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 vai Para, para, para Ah 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 Ele está ficando enfraquecido porque quanto mais Quanto mais mulheres a gente derrota Menos poder ele tem Vai, volta aqui Olha lá, ele está ficando sem poder Vamos ver o poder dele, vamos ver o poder dele Se esvaindo Olha lá, o poder dele se esvaiu Oxi Uhul, vencemos Vamos lá pegar ele porque agora a gente vai ter que extrair o dele Ele foi lá para fora, será que ele volta pulando e caindo também? Vamos ver aqui, olha aqui Ah, ele está ali, ele está ali, vamos ver Ah, ah, ah Tadinho Está fraco Seu lixo Eu não checo Bato, destruiu Eita Isso Finalmente a gente vai descobrir quem estava por trás desse monstro Pode tirar a máscara, seu vagabundo miserável Meu Deus Tudo isso era o bebê Homem-Aranha Que incrível Estava fazendo um teste com as minhas garotas Para ver se você era fiel, papai E você não tem em cima de nenhuma Sim, Alequina Ele é fiel E ele pode te namorar Fala sem eco, filho Alequina, mas você entendeu Que parece que essas mulheres Elas representavam, na verdade Os superpoderes do monstro Então não era isso que ele estava fazendo Ele está inventando essa historinha de Para o boi dormir Porque nada faz sentido Exato A gente não pode confiar nele Oi, papai Vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse moleque Vamos pegar esse moleque E vamos jogar ele no tripulador Vamos Ótima ideia Legal, vamos lá, vamos lá Bebê-Aranha Ah, oi Estava falando que a minha vovó Ela está fazendo leite quente para mim Vamos lá que o papai vai te levar Para conhecer a brincadeira Do século XXI Vamos lá Por acaso você já assistiu o canal do Mr. Beast no Youtube? Não, papai Eu quero ter o canal dele O canal do Mr. Beast é um canal famoso do Youtube E ele é conhecido por jogar Lamborghini Várias coisas assim Para trituradores E sabe quem é que vai jogar para o triturador hoje, filho? É a Lamborghini, papai Está bem aqui, ó Ela está em 2 nível Está bem ali em baixo Olha a Lamborghini aqui Toma Parece que eu joguei toda a minha família para o triturador Ainda bem que esse triturador não é o triturador do mal É um triturador do amor E quando eles voltarem E quando eles voltarem, eles vão voltar fofinhos e fazendo lives para o Tik Tok Filho, você voltou Ai, flores? Me mandou uma flor Ah, biscoito? Que tia lindo Que tia lindo Vem aqui, papai Me dá dinheiro Tia para gravar vídeos no Tik Tok Tia pensão, neném A gente criar uma conta e fazer vários vídeos Faz a live aí Faz a live aí Ai, eu vou fazer uma live no Tik Tok Obrigado pela rosa Olha a dançarina Obrigado pela rosa Filho, eu acabei de te doar um colar de beijos Ah, um colar de beijos Obrigada Obrigada Colar de beijos Várias florzinhas Ai, eu tô ganhando muitas flores Lá, tá aí, vindo por mim Olha a minha flor lá A flor, sabe? Pra dar título pro meu vídeo Toma, você não vai Ah, não Ah, não Bora Ah, não Ah 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 Ah